Fala minha rapaziada, como vocês sabem, eu sempre começo os vídeos, fala minha rapaziada como é que vocês estão, estão tranquilos, mas infelizmente hoje nós não vamos começar o vídeo assim porque eu vim trazer pra vocês uma notícia muito triste, como vocês viram aí na capa do vídeo, infelizmente Marília Mendonça faleceu em um acidente de avião. Eu olhei um pouco aqui da matéria, como vocês sabem, eu estava fazendo uma live aqui no Instagram para noticiar isso, que um avião tinha caído com ela dentro e mais alguns tripulantes, e aí rapaziada, quando eu estava fazendo a live, infelizmente as pessoas começaram a comentar lá no chat, chegaram notícias agora que infelizmente Marília Mendonça morreu e tal, e eu bem que fiquei boiando no assunto, eu fiquei, pô, sério isso? Então assim, infelizmente a notícia se confirma, a nossa eterna rainha da sofrência infelizmente morreu na queda do avião. Eu vou ler um pouco da matéria que saiu no G1 aqui pra vocês, para posteriormente nós falarmos mais alguma coisa sobre essa notícia que sem sombras de dúvidas pegou geral de surpresa, e velho, alguns anos depois aí de nós perdermos nosso eterno Gabriel Diniz, mas essa notícia é muito triste aí para o mundo da música. E aqui rapaziada, supostamente foi assessoria da cantora, falou assim, com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicele Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, Minas Gerais, onde Marília Mendonça teria uma apresentação esta noite. De momento são essas informações que temos, informou em nota assessoria da cantora. Os bombeiros também confirmaram a morte através da seguinte nota, entre aspas, o Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, informa que nesta sexta-feira, assim, ocorreu uma queda de uma aeronave de pequeno porte modelo BIT, a ICUEF, na zona rural de Piedade de Caratinga, confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais. A cantora nasceu em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995. Ela surgiu como ícone do feminejo em 2016, com sucesso como Infiel, Eu Sei de Cor, entre outras músicas. Antes, ela já era a compositora de sucesso do sertanejo. A aeronave era um bimotor BIT, a ICUEF, da PEC, Taxi Aéreo de Goiás, prefixo PT-ONG, com capacidade para seis passageiros. Segundo a ANAC, o avião está em situação regular e tem autorização para fazer o taxa aéreo. Antes de embarcar, ela fez um vídeo em que aparecia entrando no avião e publicou no Twitter. Eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês. Ô, pra onde você vai, velho? Essa bala tá... Pra onde você tá indo? Opa, Minas, né, meu amigo? É? Vai de Minas, ó. Você tá levando a sua... Você tá mudando a mesa, hein, carregando... Essa mala tá cheia de potiguar, meu amigo. Carregando a mala? É, potiguar. Que beleza, hein? Pode adicionar. Tá? A Polícia Civil de Minas Gerais também confirmou a morte em uma nota. Assim que acionada a Polícia Civil de Minas Gerais, PCMG, deslocou equipes de perícia criminal de investigadores e delegados ao local dos fatos, onde realizam os primeiros levantamentos. A PCMG identificou cinco corpos no avião, sendo três óbitos, incluindo a da cantora. Um dos corpos já está sendo encaminhado para Caratinga, onde legista auxiliar de necropsia aguardam para a realização de exames. Os trabalhos da Polícia Judiciária estão em andamento e, à medida que avançam, repassam mais informações. Pois é, rapaziada, infelizmente, essas informações aí que nós temos para dar a vocês, que Deus conforte todo o coração de todos os familiares, amigos e fãs. Pois é, rapaziada, infelizmente, aí, uma notícia muito triste para o meio da música. A música está de luto. Bom, gente, esse foi o vídeo aí para vocês. Peace.